Hipertensão e atividade física, doença crônica não transmissível, um problema de saúde pública. Hoje no Brasil 30% das pessoas é hipertenso e o sedentarismo contribui bastante nesse índice, onde enrijece as artérias, lesiona vários órgãos, tipo coração, rim, cérebro e atividade física tática planejada, ela é essencial para o tratamento e prevenção dos hipertensos, da hipertensão. Quem já sofre é preciso ficar de olho, tomar certas precauções para evitar sufocos. Então, corrida, caminhada, ciclismo, natação, várias outras atividades são ótimas para a redução da pressão arterial. O recomendado é 3 vezes na semana, de 30 a 60 minutos, com a frequência entre 60 e 80% da sua máxima, ou até mesmo embasado no VO2 máximo com um percentil de 50 a 70% do máximo relacionado ao VO2. O exercício aeróbico é o mais estudado e o mais recomendado, pois ele é benéfico para domar essa pressão alta e é importante que você cheque durante o treino. As taxas hoje no Brasil, normal é considerada 120 por 80, pré-hipertenso 121 por 81 até 139 por 89, hipertenso acima de 140 por 90. Ficam algumas dicas. Exercício físico, controlado, carga, volume, baixa ou moderada intensidade. Uma hidratação ideal é recomendada. Líquidos de alto teor de sódio devem ser afastados da sua rotina, da sua nutrição. E é importante que você relaxe os músculos, deixe que a vasodilatação inerente ao exercício ajude na redução da sua pressão e o mais importante de tudo é saber que o controle é a sua cura. Fica aí a dica do professor Marcos Ibeiro, bacharel em educação física. Um abraço.